e agora nos noventa e oito vírgula cinco metrô tem mais novidades no seu rádio é só música do primeiro do metrô tem o mundo aqui com o metrotec metropolitana vamos lá ou para trocar ideia aqui com o nosso camarada o dj betto pra fazer a segunda e última meia hora do metrotec vamos lá então o que vai rolar pra gente nesses últimos 30 minutos aí é até que enfim é sabadão vamos começar aí com uma versão editada não é um remix do let's go dance que você também encontra no cd metrotec procure o seu tá bom vamos rolar aí na sequência de um final a gente fala o que rolou vamos lá que não falta charlatão né cara já vai abrir uma faixa do metrotec precisa vamos lá então começou stand by for a techno music suite metrotec 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 com 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 Amém. 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Apenas discodo dança I'm a disco dancer I'm a disco dancer I'm a disco dancer Kid me I'm a disco dancer And a speedbromancer 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 I'm a disco dancer, then the synthromancer Move your body Move your body Oh yeah Move your body Move your body Oh yeah I'm a disco dancer, then the synthromancer 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 Move your body Move your body Oh yeah Move your body Move your body I wanna take a microphone Here comes the music Come here Abertura 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 Boutora 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 Oh yeah, dance motherfucker. I'm a disco dancer, and a sweet romancer. I'm a disco dancer, don't kid me. I will not take the mic. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL